No ano passado, nossa equipe visitou as últimas ruas dos novos bairros aqui em Rolândia. Na maioria delas, são encontrados descarte irregular de lixo e entulhos. Essa rua fica entre os bairros Caçatomaro e Belo Horizonte. O mato esconde os lixos descartados e até animais mortos são jogados ali. Então, aqui é aquela matinha que fica ali atrás do museu, que eu não sei de quem é de terreno ali, se é da prefeitura, de quem que é. Ali é um lugar que não tem moradia, não tem ninguém morando. E o pessoal, quando vem com lixo, ele vem desovar ali. É pneu, é entulho, é roupas, entendeu? Até mesmo um dia, eu estava aqui no meu portão, encostou um carro lá embaixo e o cara estava com um cachorro, nas duas mãos sim, que ele ia desovar ali, jogar ali. Eu gritei para ele, falou, não pode fazer isso aí não. Aí ele voltou com o cachorro dentro do carro, deu a volta e eu achei que tinha ido embora. Jogou na frente da minha casa o cachorro. E isso é frequente? Tem acontecido isso frequentemente? Pessoas usando esse final de bairro aqui para jogar entulho? Então, jogando entulho, pneu, é frequente, é direto. Eu sempre vejo as pessoas jogando lá, mas não posso falar nada, porque se eu falar, quem vai ser prejudicado vai ser eu. Então, eu fico quieto, porque é a primeira vez que os caras queriam jogar um cachorro na frente da minha casa. Falei, sabe lá o que eles vão querer fazer de novo, né? Você tentou procurar algum órgão público para fazer a denúncia? Falar que eles estão usando... O meu vizinho, aquela última casa ali, ele procurou o meio ambiente. Vieram aqui o meio ambiente, um monte de caminhonete aqui, um monte de gente, sabe? Ficamos até contentes, né? Agora vai dar o resultado, né? Mas ficou tudo engavetado. Quer fazer o pedido, então, para não só a Secretaria do Ambiente fiscalizar, mas para a infraestrutura vir aqui e fazer a limpeza de todo aquele entulho? Sim, na verdade o povo está errado, né? Mas eu vejo assim, o povo é errado, então a prefeitura tem que vir limpar. Porque se for deixando, deixando, quem vai sofrer as consequências vai ser os moradores daqui. Como o senhor acabou de dizer aí, também existe uma parte de culpa da população que vem aqui jogar. Gostaria de deixar um recado para a população e para as pessoas que têm esse tipo de atitude? Isso, a população que costuma pegar lixo e jogar em outros lugares, né? Pedir a essas pessoas que procuram uma caçamba, um lugar mais certo para desolvar esses lixos, esses entulhos, até mesmo um bicho morto, né? Não jogar em outro lugar, né? Porque aqui não é uma pracinha, mas é um terreno que é limpo, né? Não pode ficar jogando lixo aqui, ninguém merece receber o lixo de outra pessoa na frente da casa da gente.